Alô, amigos do Portal, já está em 24 horas. Bom dia, chegando no finalzinho aí do mês de setembro, o Hemocentro de Floriano leva o recado até você, doadores fidelizados, você que não é doador que quer se tornar um doador, ou também o pessoal da nossa região. A hora é essa, até porque a quantidade de pedidos e doações está menor do que os pedidos que as pessoas estão precisando. Então, nesse momento, a Eleomara vai esclarecer para a população qual é a real situação nesse finalzinho de setembro aqui na Hemocentro de Floriano. Realmente, como você bem disse, o número de doações não está alcançando o número de pedidos, porque é importante a gente esclarecer que a gente não atende só o município de Floriano. Além das clínicas e hospitais aqui da região de Floriano, nós temos também as cidades vizinhas, a gente atende as agências transfusionais das cidades de Corrente, de Bom Jesus, de São João, de São Raimundo Nonato, de Uruçuí, que também se dirige aqui para o Hemocentro de Floriano. Então, é uma demanda de pacientes muito grande. Nós atendemos pacientes de hemodiados, pacientes de tratamento de câncer, as crianças, os bebezinhos, os RNs da UTI, a UTI adulto. Então, é um número de pacientes muito grande que necessitam de transfusão de sangue periódicas. E, por isso, a gente precisa ter o doador aqui conosco. As pessoas que queiram também buscar parcerias conosco para a campanha, pode ser grupos de amigos, pode ser instituições públicas e privadas, estamos aqui à disposição. É só ligar para o telefone 3522-2020 para agendar a sua campanha. Nós estamos aqui aguardando que as pessoas venham, nossos doadores, doadores fidelizados, que estão sempre conosco, que já estão no período dos homens, que já estão com dois meses que doaram, as mulheres, três meses, retornem ao hemocentro e façam esse gesto solidário. Porque, sem o doador, a gente não consegue realizar o nosso objetivo maior, que é o de salvar vidas, né? Porque a gente era mais intensiva. No semestre, as campanhas têm sido mais intensivas, né? Sim, muitas pessoas se mobilizando para nos ajudar, porque sem a população, sem a ajuda da população, a gente não consegue realizar o nosso trabalho. Então, por isso, a necessidade de a gente ter essas parceiras firmadas e a questão da fidelização, né? E também, eu quero até falar hoje um pouco também sobre a questão do cadastro no banco de medula, que é tão importante quanto a doação de sangue. Muitas pessoas esperando, aguardando em filas aí do transplante de medula. E aqui também a gente realiza o cadastro para o banco de medula. Então, as pessoas também que quiserem fazer esse cadastro, ter acima de 18 anos, de 18 a 35 anos, e se dirige aqui ao Hemocentro, preenche um cadastro, tira 5 ml de sangue e está cadastrado no Banco Nacional de Medula Ósseo, né? Por isso que a gente pede também que as pessoas que venham doar sangue, que tenham interesse, manifestem esse interesse em se cadastrar no banco de medula ósseo. As pessoas que não puderem doar no horário comercial, tem um horário de meio-dia, né? Não se talvez o Hemocentro Floriano não feche para almoço. Isso, a gente não fecha no horário de meio-dia, a gente atende de 7h30 às 18h, sem fechar para almoço. As pessoas que quiserem, tiverem a disponibilidade de vir doar sangue nesse horário, a gente só pede, faz um pedido, né? Para que as pessoas não façam a refeição do almoço. Elas façam o lanche reforçado e venham fazer a doação e deixem para almoçar depois que doar, porque quando a pessoa faz essa refeição, ela tem que esperar um período aí de duas horas antes de doar. Então, nós temos esse horário para as pessoas que não têm o tempo, né? De vir no horário, como você bem disse, comercial, mais uma oportunidade para quem tem vontade, né? De ajudar e de fazer o bem sem olhar quem. Então, gente, aqui do Hemocentro Floriano, no Caldeira Projeto AC, 24 horas com você.